A pouco mais de cinco anos, a Polastrela é a companheira inseparável do seu Nelson e da dona Terezinha, moradores do bairro Boa Vista, em Pouso Redondo. A galinha conquistou espaço na casa e ganhou status de bicho de estimação. E quando ele começa a tocar música, ela se achega, fica ouvindo e às vezes até canta junto. A relação de amizade começou de uma forma inusitada, depois que o seu Nelson salvou a ave. Ela era um pintinho que tinha oito, dez dias só. Eu morava num sítio e um dia muito frio, ela foi para tomar água, tinha água numa bacia. Aí o que acontece? Ela estava safogando lá dentro. E quando eu vi, fui lá, peguei ela e comecei a cuidar delas. E foi a nova amiguinha que trouxe alento numa fase difícil da vida dele. Ela me ajudou muito, porque eu passei um período meio difícil de saúde. E essa galinha, quando ela era pequena, ela me ajudou muito a superar isso. Me ajudou muito. Era tipo uma terapia para mim. Sempre foi amiga. Sempre. E como convive com eles, a alimentação da galinha passou a ser diferenciada, muito além da ração? Além da ração, ela gosta muito de cuca. Cuca e pão também. Desde pequenininha, ela gostava de orelha de gato. Cuca, gosta da farofa da cuca. Carne desciada. O nome da galinha, Polastrella, é de origem italiana e onde o seu Nelson vai, ela vai atrás. E se ele toca música longe, em outro cômodo, a ave fica bem agitada e fazendo barulho na porta. Olha só. Ela gosta mesmo de ficar assim, junto aos donos e livre para andar pela casa. Não pode deixar ela muito solta fora. Ela quer ir junto com a gente. Ela tem que abrir vez em quando para ela vir junto. Senão ela faz o quê? Fica batendo na porta, cantando na escada para abrir a porta. Batendo com o bico na porta e chamando. Nem abre a porta, ela vem cantando. E essa história tão bonita de amizade também é marcada por um reencontro emocionante. É que o seu Nelson e a dona Terezinha gostam muito de viajar e não tem quem cuide da galinha para eles. Por isso, no ano passado, durante um tempo, eles decidiram deixar a galinha no sítio da irmã da dona Terezinha, em Chapadão do Lajeado. Ela ficou lá por uns oito meses, até que o seu Nelson não aguentou de saudade e decidiu, então, buscá-la. E olha que justo naquela semana, sem ele saber, ela iria para a panela. É que a galinha estava dando um certo trabalho por conta do comportamento diferente no sítio. Ficava entrando na casa e a família não era muito acostumada, não. E bastou o seu Nelson chegar para ela o reconhecer na hora. Eu fiquei com remorso e fui pegar ela de volta. Olha, eu chamei pelo nome, ela veio. Ela veio perto de mim, aí eu peguei ela. Eu fiquei muito emocionado. Aí, levamos, trouxemos ela para casa e ela lembrou de tudo. Nós largamos ela aqui na garagem aqui e ela já foi em cima do sofá, onde ela era acostumada a deitar. Depois de tudo isso, a amizade se fortaleceu. E agora, ele não larga mais essa companheira de cantoria. Eu não vendo ela por dinheiro nenhum. São que nem um gato, um cachorrinho que a gente tem. Ela é melhor, né? Porque ela canta junto. E dá ovo. E dá ovo. Nossa, tzarada, nossa América. América, América, América. Tu é o meu solinho de ti.